Que é pra eu ficar mais, com mais carcais. Salva de palmas pra dona Graves. Não, não, não. Mas eu queria aqui expressar de forma muito humilde o amor que nós temos por essa família. Essa família representada pelo coração pulsante que é esse anjo que está aqui ao meu lado. Eu sou do negócio aí do Anetista que eu já estava me zanando com a Reina lá. Mas aí não deixaram aí não. Mas, tô brincando, mas também figuras que se tornaram minha família. Esse que é um irmão que a vida me deu. Uma figura extraordinária. Peço a salva de palmas. Nosso querido Jota Costa. Um ser humano e profissional extraordinário. Abraçar nosso queridíssimo Aline. Porque às vezes, santo de casa, a gente não sabe que obra milagre. Mas essa daí faz chover, faz nevar. Uma das grandes arquitetas que nós temos hoje. A doutora Aline. Um salve de palmas pra ela. Muito obrigado. Seja ali. Abraçar o senhor, seu esposo, Neó. Um prazer muito grande. Abraçar uma figura que é sensacional. Cara super do bem. Embora muito jovem, um profissional que tem demonstrado aí um brilhantismo. Elogiado por duas pessoas. Só Deus e o restante do mundo. Nosso querido Gerão. Uma salva de palmas aí pro Gerão. Essa figura extraordinária. E esse patrimônio da Secretaria de Educação desse município. Que é braço direito à metade da esquerda da professora Goreta. Nossa querida professora Socorro. Eu quando eu tô aperreado ali pra lá e disse Socorro, Socorro. Ela vai dar a revólver direitinho. E meus irmãos. Deixa eu dar aqui. Uma salva de palmas pra esses dois profissionais. Maravilhoso. Esses músicos maravilhosos. Foi uma das poucas vezes que eu ouvi um tecladista imitando uma sanfona no teclado. Parabéns, viu meu irmão? Parabéns pra essa voz extraordinária. Uma salva de palmas pra esses músicos maravilhosos. Deus nos abençoe. Muito sucesso. Sucesso é diferente de fama. Então, muito sucesso. Muita paz pra vocês. Vocês sempre progridam cada vez mais. Portanto, finalizar aqui abraçando o nosso irmão Marcelo. Essa figura que é referência pra todos nós. Um cara super querido e respeitado. Também como o Jota Costa. Seu Lourival tem essas duas criaturas como filho. E isso é um grande patrimônio que vocês têm. Porque aquele homem, ele é. Ele tá muito acima da média. Seu Lourival Tavares, a dona Rosilene, Marquinhos. São criaturas especialíssimas e do bem completamente. Portanto, Marcelo, quero desejar a você muita saúde. Muita paz. Você sabe o respeito que eu tenho por essa família. E o bem e o amor que eu tenho a vocês. E quero dizer que sou fã dessa família aqui. Deixei por último. Ela que é quem mexe com o coração de todo mundo. Eu tenho ciúme. Quando eu sei que tá doente, eu fico preocupado. Quando o Raio que o negócio do dentro, eu digo, por que foi que fizeram isso? A bichinha. Eu quero pedir uma salva de palmas muito calorosa. Presta pra esse anjo. Dona Graça. Vocês são privilegiados que isso aqui é o maior tesouro que a gente pode ter no mundo. É o pai e a mãe da gente, pessoal. Eu digo a vocês porque o meu tá no céu faz um ano e alguns dias. Então eu sei o que é o sofrimento que eu passo todos os dias. Mas graças a Deus, tenho minha mãe ainda. Portanto, esta criatura aqui, só que vocês têm que continuar com o amor que vocês têm. Eu te amo, mamãe. Isso é muito bonito, né? Mãe, 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 mãe. Mãe, 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 mãe. Então, pessoal, eu tinha que agradecer muito a vocês pela colaboração esse ano. Nos momentos difíceis, nos momentos mais tranquilos, mas principalmente nos momentos difíceis, nós contamos muito com essa família aqui, que é uma família de talentos. Anotem o que eu estou dizendo a vocês. Essa família tem figuras que vão brilhar não apenas para Itaitinga, mas para o Estado do Ceará. Desses nomes que eu falei aqui, tem quatro. Anotem. Uma coisa que eu aprendi na vida foi reconhecer o talento dos outros. Portanto, nossa querida professora, um prazer em vê-la. Cadê o Pai Márcio? Esta figuraça, agradecer aqui o público, o que fez por nós, neste ano de 2021, um dos maiores profissionais da área televisiva do Nordeste é esse cara aqui. Grande abraço, nosso querido Pai Márcio. Um salve de palmas. Ei, ei. Professor, eu com o Pai Márcio. Estou aqui o nosso professor Rota Cílio, professor da Secretaria de Cultura, com capacidade de salve de palmas. Tem ali o irmão e o irmão e o irmão. Não é o irmão. Henrique. Henrique. Abraço, Henrique. Portanto, meus irmãos, para não atrapalhar mais a festa de vocês, eu quero só desejar muita saúde, muita paz e que Deus e Nossa Senhora possam estabelecer para cada um dos senhores e das senhoritas que estão aqui uma vida com muita saúde, com muita paz e com a presença de nosso senhor. Sem negócio de peguismo, sem negócio de peguismo, de besteira. Mas imitar um adversário adiante, que é o que é mais importante para nós. Muito obrigado a esta família. Amo vocês e tenho um profundo respeito por todos. Um grande abraço, um beijo nos corações e agora estou indo descansar. Bom dia de trabalho. Obrigadão, viu? Que beleza! Professor, em breve estará aí fazendo uma visita lá com o seu Zezinho e Mário Souza, viu? Aqui pra Márcio. Marcar lá, pra gente ir lá. Aqui pra Márcio. Eu vou lá, viu? Prazer. Amém. Vamos lá, Rodrigo? Vamos.